Fala galera, fala de amargor de cerveja, sabe o que é IBU? IBU, tem nego que fala BTU, IBU, tem de tudo IBU é International Bitterness Unity É uma unidade de amargor que a gente tem a partir do uso do lúpulo Então colocamos o lúpulo, já falamos sobre isso Colocamos o lúpulo, deixamos ele ferver E a partir dessa fervura você vai ter a isomerização que a gente chama, que é liberação do amargor Então muito bem, quanto mais você tem alfa ácido no lúpulo, mais você libera, mais ele fica amargo Ok? Então uma cerveja com mais IBUs, ela é sempre mais amarga? Não Ela sempre vai ter uma base mais amarga Mas se você tiver o resultado de doçura muito alto, você perde essa referência Perceba uma coisa Você vai tomar o café, tá amargo Você coloca o açúcar, o amargor tá lá, mas a doçura aparece antes Então quando você pega uma Imperial IPA Que ela vai ter, por exemplo, 70 IBUs, 60 IBUs Só que ela tem uma base extremamente adocicada Esse amargor vai ser muito menos evidente Do que seria se você tivesse uma American Pale Ale Sequinha, 5,5 de álcool e talvez com 30 IBUs Entende a relação do que a doçura vai poder Interferir diretamente na quantidade do amargor que você percebe? E é diferente o que você entende de gosto Então a pegada do gosto em si, falando do amargor E do retrogosto amargo Então os seus 70 IBUs, 80 IBUs de retrogosto serão extremamente amargos O amargor vem sempre do lupo? Não Ele pode vir das cervejas, nas cervejas escuras ele pode vir do mal estorrado O mal estorrado por si só vai trazer essa questão de amargor Só que além disso, você tem questões de adstringência E a adstringência, assim como a acidez Diminui a sua percepção de doçura E faz com que o amargor fique mais evidente Muito bem? Então a próxima vez que você quiser uma cerveja bem amarga Perceba que ela vai ter o IBU pelo menos um pouco mais elevado Mas mais do que isso Vai ter um residual de doçura abaixo Então não vale de nada você ter uma cerveja extremamente alcoólica E extremamente alto, com um nível alto de IBU Porque o resultado final, na boca, vai ser uma coisa mais ou menos equilibrada O retrogosto amargo Mas aí o exagero nem sempre é bom Não é isso? Até a próxima, valeu!